Nós, agora não. Eu vou matar, eu prometi. Chat, se controla, vocês são tudo fofoqueiros. Deixa a vida dos outros. São tudo fofoqueiros, Maria Vizinho. Tá falando das coisas, querendo saber das coisas, querendo saber da vida pessoal dos outros. É tudo Maria Vizinho. Deixa de ser fofoqueiro, eu, hein. Oi, tem um perrotão de shippar. Eita, 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 eita. Não interessa, não interessa. É pra me shippar com um bom caso. É, pra shippar o guaba com um caso. E só isso, gente. Tá tudo certo. Qual o problema? Eu shippo, você shippa. Eu shippo também. É o shippo. É a shippa da shippa? É o shippo. É o shippo. Mais um caso namora. Fonte. Com você, ué. Com ele. Eita, bebê. Hashtag, eita, bebê. Hashtag, falei tu leve.